Eu sou o Marcelo Carvalho e no vídeo de hoje eu vou falar sobre ajustes de hiperparâmetros, tirando uma dúvida do Marlon e também como manter as variáveis originais depois do pré-processamento de PCA, que é uma dúvida do Luiz Cláudio. Bom, então dentro da abordagem de projeto de pesquisa a gente vai estar aqui, exploração de modelos. E antes de falar sobre ajustes de hiperparâmetros, é importante a gente entender o que é o overfitting e de onde que vem para a gente fazer as etapas mais adequadas antes de fazer um ajuste de hiperparâmetros. A gente sabe que o ajuste de hiperparâmetros, um dos objetivos é reduzir o overfitting, o sobreajuste. Mas vamos entender então o que é o sobreajuste. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui uma amostragem, um conjunto de dados com duas variáveis, gasto com propaganda e vendas. Então digamos que ele tem esse crescimento aqui, esse comportamento, digamos assim. Então todos esses aqui são todos os dados, os pontos de dados que eu tenho, mas aí eu vou fazer uma amostragem. Eu vou pegar um pouco de dado desse para treinar o modelo e vou pegar outro pedaço aqui para testar o modelo. Então os dados que eu usei para treinar o modelo são esses vermelhos aqui e os dados para testar o modelo são esses verdes aqui. Perfeito. Então está definido aqui o conjunto de dados, o de treino e o de teste. Em seguida eu venho fazer o treinamento do modelo. E aí ele traz uma reta de regressão aqui, eu uso um modelo de regressão linear. E aí ele traz essa reta de regressão e eu tenho a soma dos erros quadrados aqui. Aqui, aqui, aqui. E ele deu essa distância aqui, ele deu esse tamanho de erro aqui. Está usado só para ilustrar. Perfeito. Só que aí o descontente falou, olha, eu acho que deu muito erro. Eu quero fazer um modelo mais ajustado ainda. E aí eu vou para o radical aqui. Eu desenho aqui um squiggly line aqui, uma curva aqui, que ela vem por cima dos dados e vai aqui, vai ali e vai seguindo os dados e chega no final que o meu modelo deu zero de erro aqui. Deu muito bom do ponto de vista de treino. Só que aí o que acontece? Agora eu vou pegar esse modelo que está feito aqui, essas curvas aqui, e vou aplicar isso nos dados novos. Então, eu vou testar o modelo. Lembra que o verde ali, olha, é os dados de teste? Eu venho aqui, eu já, por aqui eu já verifico, olha. Aqui ele está bonitinho, deu zero de erro, mas por aqui eu já vejo que ele está dando erro aqui, olha, porque é da distância, está vendo? Ele tem da reta de regressão, que no caso aqui é uma curva, né? Então, quando eu venho e tiro os dados de teste aqui, só deixo os dados de treino, só deixo os dados de teste, eu já vou medir aqui e eu vejo que o erro deu muito alto, né? Que é a distância entre a linha de regressão aqui e os dados em si. Então, essa diferença, quando eu somo, ela vem para esse valor aqui, olha o tamanho do erro. Se eu fosse pegar uma reta de regressão, ele também daria erro, mas o erro dele seria menor. Então, o modelo, ele consegue generalizar melhor, né? Nesse segundo caso aqui, ele se ajustou muito aos dados, mas na hora de generalizar, ele deu um erro muito grande, ok? Então, isso aqui é o overfitting, agora vamos para o tuning, model tuning, então, ajuste de hiperparâmetros, né? O ajuste de hiperparâmetros, imagina que, se eu fosse definir, o que é? É uma configuração existente nos modelos que permitem o ajuste. Por exemplo, redes neurais, eu consigo decidir o número de hidden layers, o número de hidden units, né? E é um processo geralmente manual e caro computacionalmente, né? E o objetivo dele é melhorar o desempenho do modelo, reduzir o overfitting, reduzir a complexidade do modelo em algumas situações, né? E basicamente, a demanda vem de situações específicas, onde os modelos apresentam overfitting, como apresentado ali atrás, e esse overfitting, ele não é explicado pela manutenção das etapas de dados, que a gente poderia estar fazendo também na redução de overfitting, ok? Então, vamos lá. Quando eu falo configuração, imagina o seguinte, imagina que isso aqui, ó, é a sala lá do Louvre, lá da Mona Lisa, e todo dia, toda noite, entra uma pessoa aqui e desenha um rabisco, que é a Mona Lisa. E eu quero, eu preciso fotografar essa pessoa, eu preciso identificar quem é essa pessoa. Só que aqui está claro, que praticamente, do ponto de vista de teoria de informação, não tem informação, porque quando você tem 100% da informação, você não tem. Mas vamos lá. Ao invés de... Eu tenho essa sala clara aqui, essa sala vai estar escura, né? Para ninguém ver. E aqui eu tenho uma câmera. Essa câmera, ela identificaria, numa boa, a pessoa entrando aqui e lá e rabiscando a Mona Lisa. Mas, numa sala escura, já é mais difícil. Ou seja, é aqui que eu vou ter que buscar a informação. Vai estar escuro, não vai dar para ver nada. Só que eu tenho uma câmera aqui, uma câmera boa. Então, o que eu vou fazer? Nessa câmera, eu vou ter abertura do diafragma. Nessa câmera, eu vou ter controle de velocidade do obturador. Nessa câmera, eu vou ter controle de ISO. Então, o ISO é como se fosse o olho do gato. Imagine que um sensor... Como é que eu vou explicar de maneira simples? Imagina que quanto mais ISO eu coloco, mais sensível fica o olho do gato ali em capturar coisas. Só que, em contrapartida, eu aumento o ruído. Ela fica mais pigmentada ali. A velocidade do obturador, quanto mais lento ele fica, mais luz ele captura. Só que se eu tiver um foquinho de luz em algum lugar, estoura a foto. Então, quando eu falo, eu até falei para o Marlon ali na resposta do YouTube que ele perguntou se não tem um manual de boas práticas, um guia, alguma coisa com os melhores ajustes. Não tem exatamente por causa disso. Porque tu imagina o seguinte, imagina que a pessoa está entrando aqui para rabiscar a Mona Lisa. Só que aí, o que acontece? Ela está em uma velocidade alta. Aí, eu faço um ajuste aqui padrão. O que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso aqui, que a gente chama de Motion Blur. Não dá para identificar que aqui é um ônibus. Acabei de telefonar que aqui é um ônibus, mas não dá para saber o número do ônibus, para onde vai esse ônibus aqui. Por quê? Porque ele fica... Quando a velocidade do obturador é muito lenta, ele faz esse risco, que ele fica capturando aquela luz e aquela luz vira um borrão. Então, por isso que eu tenho que ir lá e tirar a fotografia aqui com vários ajustes. Eu vou fazer um ajuste, tirar, vou fazer outro, tirar, vou fazer outro, tirar, vou fazer outro. É justamente isso que a gente faz dentro dos modelos também de Machine Learning e modelos preditivos. O que a gente faz? A gente define uma quantidade de hiperparâmetros, vai testando com um, testando com outro, testando com outro, e eu falo que é na tentativa e erro mesmo. Não tem... Porque ele depende dos dados e ele depende do modelo e para qual é a finalidade dos modelos que eu estou usando naquele momento. Às vezes, em uma fotografia, o mais importante é ter a qualidade da imagem. Mas em algumas situações, eu posso abrir mão da qualidade da imagem para identificar aquele sujeito que está fazendo aquilo ali que eu preciso. Então, eu aumento o ISO, vai ter ruído, mas eu vou identificar a pessoa. Então, depende muito de onde que a gente vai usar. E isso vale também para modelos de Machine Learning. Então, vamos voltar aqui. Eu peguei aqui um quadro aqui, que é do livro do Max Kuhn, que é o Applied Projective Modeling, na página do... e também do Joe Johnson, no capítulo 4, que ele fala de Model Tuning, e na página 64. Então, vai ser esse mesmo desenho, só que mudei as cores aqui. E o modelo que a gente está usando aqui é um modelo chamado Nearest Neighbors, ou Key Nearest Neighbors. A gente viu, já falou desse modelo, mas ele não supervisionado, que a gente chama de Key Means. O Key Means e Key Nearest Neighbors é praticamente o mesmo modelo, só que um trabalha com não supervisionado, e o outro trabalha com supervisionado, que é o que tem a variável de resposta. Então, aqui, imagina o seguinte, que eu tenho o Key Nearest Neighbors, ele considera que o que está mais próximo dele, que é o mais próximo de distância, é parecido com ele. Então, imagina que eu tenho dois novos dados aqui, dados de teste. Então, tem esse aqui e tem esse aqui. Esse aqui, os cinco próximos aqui, é da classe 2. Então, ele vai considerar esse como classe 2. E esse aqui? 3 é da classe 1 e 2 é da classe 2. Como que ele vai definir? Ele não sabe, eu não sei como é. Então, se eu coloco como 2, ele pode dar overfitting. Se eu coloco como 3, ele pode não dar o resultado que eu espero. O que eu faço nessas situações aqui? Eu venho aqui, quando eu vou fazer especificação do modelo, eu venho aqui e coloco o Key Nearest Neighbors, Classification, a engine que eu vou usar. E no argumento, eu coloco o Tune. Eu não sei qual é, que é justamente o que a gente fez no vídeo anterior sobre redes neurais. Só que ali eu coloquei Hidden Units, foi Hidden Units, só que eu mudei, né? Que eu coloquei como Tune ali para a gente exemplificar. Então, ele vai testar com 2, ele vai testar com 3, depois ele vai retornar para mim qual é o melhor resultado que ele teve. Para isso, a gente precisa fazer a reamostragem. Então, a gente vai usar o V-Fold Cross Validation, que a gente já viu lá atrás também. Bootstrapping, ou Bootstrapping, ou Cross Validation. O que mais que a gente vai usar? A escolha de grade de hiperparâmetros, vamos ver se eu pego ele aqui, ó. Aqui. Então, a escolha da grade de hiperparâmetros. Na grade de hiperparâmetros, eu posso usar, a gente usou ali, sei lá, Random, Grid Random. Eu posso usar o Latin Hypercube, que a gente já fez lá no XGBoost. Vai ter vários vídeos da Julia Silk também, a respeito de definição de grade de hiperparâmetros. E dentro do livro, Tide Modern with R, também vai, acho que vai sair agora em agosto. Eu já comprei na pré-reserva, acho que dia 15 de agosto já está aí. Vou usar ele bastante também. Mas dá para ler ele gratuito, é só procurar aí no Google que já vai ter. E aí, a gente vem para a etapa de TuneGrid, usando grade, reamostragem, extraindo as opções mais adequadas que a gente vai usar. Perfeito? O resultado disso é que a gente aperfeiçoa as técnicas de configuração de modelos, né? Facilita a busca de melhores opções de hiperparâmetros e melhora o desempenho dos modelos, né? Reduzindo, controlando as chances de haver overfitting, que é uma coisa bem desagradável durante o processo de generalização e ao se deparar com dados ainda desconhecidos. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, ó. Então, como manter as variáveis originais depois de um PCA? Então, imagina o seguinte, vamos pegar aqui, LibraryTidyModels, e vamos pegar o PCA, vamos pegar o PCA, vamos pegar o Data Iris, e aí a gente vai pegar, ó, Red, PCA Iris, vai, Iris, Red, Recipe, e aqui eu vou colocar Step PCA, e vou fazer o seguinte, Step PCA, e vou pegar All Numeric Predictors, só vou fazer isso aqui, e vou dar um Prep, ok. Tá, aí eu vou fazer o seguinte, ó, Bake, Rack, PCA Iris, ok, e vamos fazer o seguinte, qual que é o New Data? New Data, Null, vou usar o mesmo. Então, eu já vi aqui, que ele já, ó, a espécie, ele já jogou PC1, PC2, PC3, PC4. Só que, justamente isso que ele não quer, ele quer outra coisa. Então, é o seguinte, ó, imagina que eu tenho aqui o All Predictors, e eu quero limitar o número de componentes. Então, eu venho aqui, ó, NUM Components, eu vou colocar só 2, tá, porque eu acho que será o suficiente. e eu vou usar a função KeepOriginalCores, e vou colocá-la como True. O que vai acontecer aqui? Quando eu colocar, ajustar aqui, ele vai retornar as colunas originais para mim, e vai também trazer a PCA, o número de componentes que eu determinei ali, o número de componentes igual a 2. Então, ele trouxe aqui a espécie, trouxe as variáveis originais, e também trouxe os componentes aqui, ó, já transformado. Porque ela pegou a variação desses caras aqui, transformando esses dois componentes aqui, não correlacionados. Perfeito? Então, eu acho que é isso que eu queria falar. Espero ter ajudado, e um grande abraço, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.